Toda noite, eu fecho meus olhos e não durmo. Em minha cabeça, construí um lugar onde é sempre o odono. E se você caminhar um pouco, encontrará o inverno. Entre as árvores de folhas alaranjadas, você encontrará o verão, se andar bastante. A primavera fica atrás da minha casa. Não tão longe da casa da mulher com a qual compartilho esse mundo, sem que ela saiba. Uma outra noite, amor, enquanto eu estava dormindo, eu sonhei que te segurei em meus braços. E foi um sonho maravilhoso. Mas quando eu acordei, eu estava completamente enganado. E eu abaixei minha cabeça e chorei. E chorei sua ausência. Você é meu raio de sol, meu único raio de sol. Você me faz feliz quando o meu céu está cinza. Você nunca saberá, nunca você saberá, o quanto eu amo você. Então, por favor, não leve o meu sol embora. Eu sempre vou amar você e fazer tudo para que você seja feliz. Você, eternamente, é o meu raio de sol, eu nunca, jamais amarei outra pessoa. Você, eternamente, é o meu raio de sol. Você, eternamente, é o meu raio de sol. ainda vida, então por favor, não leve o meu sol embora, você me disse uma vez, amor, que você realmente me amou e ninguém mais poderia estar entre eu e você, mas agora que você me deixou e disse que ama outro, você está destruindo todos os meus sonhos, é que você é o meu raio de sol, você é o meu único raio de sol e só você me faz feliz quando o céu fica cinza na minha vida, você nunca saberá o quanto eu amo você, então por favor, não leve meu sol embora, é que o meu sol é você.